Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Chelsea. Quer saber quanto ganha cada jogador do gigante inglês? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande meio campista Kanté, de 31 anos, ele tem um salário de 6 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 73 milhões e 200 mil reais por ano. O Steli, de 27 anos, ele tem um salário de 7 milhões e 600 mil reais por mês, chegando a ganhar 91 milhões e 200 mil reais por ano. O Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, ele tem 30 anos e tem um salário de 12 milhões e 280 mil reais por mês, que dá em torno de 27 milhões e 360 mil reais por ano. O alemão Harvest, ele tem 23 anos e ganha um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 500 e 60 mil reais por ano. O goleiro Mendy, ele tem 30 anos e tem um salário de 1 milhão e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 13 milhões e 200 mil reais por ano. O grande zagueiro brasileiro Thiago Silva, ele tem 37 anos e tem um salário de 1 milhão e 980 mil reais por mês, que dá em torno de 23 milhões e 760 mil reais por ano. O capitão Aspeligüeta, de 32 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, que dá em torno de 37 milhões e 560 mil reais por ano. O goleiro Kepa, de 27 anos, ele tem um salário de 3 milhões de reais por mês, chegando a ganhar 36 milhões de reais por ano. O brasileiro Kennedy, ex-flamengo e fluminense, ele tem 26 anos e tem um salário de 1 milhão e 240 mil reais por mês, que dá em torno de 14 milhões e 880 mil reais por ano. O Polesic, de 23 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 560 mil reais por ano. O lateral James, ele tem 22 anos e tem um salário de 1 milhão e 240 mil reais por mês, que dá em torno de 14 milhões e 880 mil reais por ano. O Kovacic, de 28 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, que dá em torno de 37 milhões e 560 mil reais por ano. O Tuel, ele tem 25 anos e tem um salário de 4 milhões de reais por mês, que dá em torno de 48 milhões de reais por ano. O Ziyech, de 29 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 25 milhões e 200 mil reais por ano. O meu campista Ross Barclays, de 28 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 25 milhões e 200 mil reais por ano. O zagueiro Koulibaly, de 31 anos, ele tem um salário de 4 milhões e 500 mil reais por mês, chegando a ganhar 54 milhões de reais por ano. O atacante Woody Swodoy, de 21 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por ano. O atacante Woody Swodoy, de 21 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 500 mil reais por ano. O goleiro Mendy, ele tem 30 anos e tem um salário de 1 milhão e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 13 milhões e 200 mil reais por ano. O goleiro Kepa, de 27 anos, ele tem um salário de 3 milhões de reais por mês, chegando a ganhar 36 milhões de reais por ano. O grande zagueiro brasileiro Thiago Silva, ele tem 37 anos e tem um salário de 1 milhão e 980 mil reais por mês, que dá em torno de 23 milhões e 760 mil reais por ano. O zagueiro Kulibaly, de 31 anos, ele tem um salário de 4 milhões e 500 mil reais por mês, chegando a ganhar 54 milhões de reais por ano. O Tio El, ele tem 25 anos e tem um salário de 4 milhões de reais por mês, que dá em torno de 48 milhões de reais por ano. O Capitão Aspeligüeta, de 32 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, que dá em torno de 37 milhões e 560 mil reais por ano. O lateral James, ele tem 22 anos e tem um salário de 1 milhão e 240 mil reais por mês, que dá em torno de 14 milhões e 880 mil reais por ano. O meu campista Ross Barclays, de 28 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 25 milhões e 200 mil reais por ano. O brasileiro Kennedy, ex-flamengo e fluminense, ele tem 26 anos e tem um salário de 1 milhão e 240 mil reais por mês, que dá em torno de 14 milhões e 880 mil reais por ano. O Kovacic, de 28 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, que dá em torno de 37 milhões e 560 mil reais por ano. O Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, ele tem 30 anos e tem um salário de 2 milhões e 280 mil reais por mês, que dá em torno de 27 milhões e 360 mil reais por ano. O Ziek, de 29 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 25 milhões e 200 mil reais por ano. O Lofostinger, de 26 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 560 mil reais por ano. O grande meio campista Kanté, de 31 anos, ele tem um salário de 6 milhões e 100 mil reais por mês, chegando a ganhar 73 milhões e 200 mil reais por ano. O alemão Havest, ele tem 23 anos e ganha um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 560 mil reais por ano. O atacante Udi Sodói, de 21 anos, ele tem um salário de 2 milhões e 500 mil reais por mês, chegando a ganhar 30 milhões de reais por ano. O Polisic, de 23 anos, ele tem um salário de 3 milhões e 130 mil reais por mês, chegando a ganhar 37 milhões e 560 mil reais por ano. O Staley, de 27 anos, ele tem um salário de 7 milhões e 600 mil reais por mês, chegando a ganhar 91 milhões e 200 mil reais por ano. Mas e aí, torcedor, o que achou dos salários dos jogadores do Chelsea? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui.